Música Antes de eu colocar a televisão, a minha casa era uma guerra. Eu não conversava com a minha filha, eu brigava muito com meus filhos. Eu chegava a agredir a minha irmã doente, uma irmã deficiente, que eu cuido dela nove anos. E ela era muito agressiva, avançava na gente, avançava nela. Ela me agredia, eu agredia ela também. E eu na igreja. E todas as vezes da Santa Ceia, parece que tinha um diabo que pegava a gente. Um dia eu vim aqui, o R.S. estava aqui. E eu vim com essa fé, com ela com o braço quebrado, o osso estufado assim. Eu vim com essa fé, falei, Senhor, se o Senhor me ajudar a levar ela na casa de Deus hoje, eu não vou lá por causa do R.S. vou por causa do Senhor. Aí eu chegando aqui, subindo ali na escada, ela apoiou a mão naquele negócio para levantar, para subir as escadas. Falei, Senhor, o Senhor já está me ouvindo daqui de fora? Aí quando veio o negócio da TV, eu sei que eu não podia, porque ela gasta a mão, ela gasta a fralda, gasta tudo. Falei assim, Senhor, se o Senhor me dá condição, tirar um pouco das fraldas dela, vou colocar a tela em casa hoje no nome dela. Eu fiz o pedido, aí tem 15 dias que eu coloco, depois que colocou, ela virou uma bênção. A minha casa virou uma bênção, acabou aquela confusão de briga, tudo. E é só bênção que a minha irmã é deficiente, ela não usa a fralda mais. Acabou com a agressão dela, ela dá na hora, assim, já sai arrastando a cadeira dela, põe lá em frente à televisão, a gente tem que ir ligar. A minha filha é uma amiga, ela viveu morando com um rapaz dentro da minha casa. Depois da televisão, o rapaz sumiu da minha casa. Sumiu, porque a televisão ficava ligada, né? E ele não gostava, não voltou lá mais. Agora é paz. Acabou a confusão de inimizade dentro de casa, fui avançando um no outro. Vida de construição que eu tinha, não tem mais. Agora é só bênção. Eu já levei vários vizinhos para a minha casa para assistir. E um já está querendo colocar. Tinha um rapaz que foi criado junto com a gente. Ele usa muita droga, ele tem um ponto de droga. Ele tomou até um tiro já e tudo. Eu comecei, quando eu... Um dia que colocou a televisão, eu sou um amigo da mãe dele. Eu falei, ô Cristian, vamos lá em casa assistir a televisão para você ver que bênção que é. Ele foi, chegou lá na hora que começou a oração, orando para quem tinha visto. Ele joelhou e fez a televisão. Eu falei assim, Cristian, o dia que você quiser assistir a supercrição do registrado, você pode vir que eu coloco para você, irmã. Eu passo na rua e falo, ô Cristian, é hoje. Ele fala, é hoje, dona Luz. E dá naquela hora, nove horas, a hora que eu ligo a televisão, falo, ô Cristian, está passando em cá. A mãe dele também, agora está indo. A irmã dele, que eu fui criar dentro da minha casa, também está indo. Rapaz, assim, fim de semana, a gente vai tudo para a igreja de manhã. E quando chega, um está fazendo churrasco, outro está fazendo uma coisa, com a televisão ligada lá, na mesma hora está chegando alguém para assistir o culto lá com a gente. Nós estamos na mesa almoçando, o filho fazendo churrasco, o missionário pegando. É uma benção que a gente leva para a casa da gente. Porque meu lar era uma guerra, agora não é guerra mais.